E aí, galera, nós estamos começando a Paririnha, que vai ter uma pereira, porque é sábado, o momento que vai ser nessa pereira, que é o momento que vai até o Paraná, que dá para as pietas. E aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um Shibu de Fishing. Estamos aqui pescando com o Guia Sapo, aqui do Ariri. Já fizeram um aquecimento lá, lá dentro do canal. Pegamos triquezinhos, entrou um pouquinho de badejinho, pescada. Linguado, a água está fantástica. Tudo a gente pegou no Jig Red, agora a gente está aqui na Bahia dos Pinheiros, aqui? Barra do Ararapira. Barra do Ararapira, tentar bater um robalo maiorzinho. Vamos lá, pessoal. Fala, galera. A gente está aqui na Enseada da Baleia, aqui na Ilha do Cardoso. Aqui, ó, dá para vocês verem até atrás o mar, uma faixinha mínima de areia. E aqui já o canal onde nós estamos pescando, lá o nosso Guia, o Sapo lá, Ilha do Superagui. E ali atrás, galera, no término do primeiro dia de pescaria aqui no Ariri, com o Guia Sapo. Chegamos aqui na pousadinha dele, ó. Ó o visualzinho aqui, ó. Chato, né? Ó. Ó o entardecer. Que aposado. Fala, galera. Vamos ao resumo aí do dia de hoje, de pesca. Na verdade, foi ontem, eu estou gravando na manhã seguinte. É, tivemos pescando aqui no Ariri, a partir de, da Ilha Cumprida, na parte do, em frente do Cananeia. Quarenta minutos de navegação até aqui no Ariri. Peguei o guia, nosso guia, que é o Sapo. E fomos fazer a pescaria, a gente fez a pescaria aqui no, na Barra do Ararapira. E na parte sul da Ilha do Cardoso. Aí, na parte da tarde, a gente parou, almoçou numa, uma pousadinha ali no, na Ilha do Superagui. É, recomendo, inclusive. É, e a parte da tarde, a gente, caiu um vento, a gente foi se abrigar. É, porque a gente estava pescando de plugue e de jig head. E a gente pescou aqui nos arredores do Ariri mesmo. É, a parte da tarde não foi produtiva. A parte da manhã foi bem produtiva. É, linguado, bastante trique, bastante mesmo. É, triquezinhos maiores até. É, um roubalinho, um pevinha já mais ou menos. Pescadinha, linguado, badejo. Então, foi bem produtiva a parte da manhã. A parte da tarde, infelizmente, não foi muito produtiva.